Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Artes Ira Fazendo Artes. E este vídeo é a segunda parte do vídeo da máquina de corte e vinco. No anterior, eu falei tudo sobre a máquina, sobre as facas, sobre que materiais corta. Então, você pode dar uma olhadinha nesse vídeo, tá bom? Então, neste aqui, eu só vou estar demonstrando pra vocês alguns cortes, tá bom? Caso vocês tenham alguma pergunta que eu não tenha falado no vídeo anterior, pode perguntar aqui neste, tá? Mas, primeiro, eu peço que vocês olhem esse vídeo, tá? O outro vídeo, pra vocês entenderem sobre essa máquina de corte e vinco. Vamos fazer alguns cortes com ela, então? Nós vamos estar fazendo o primeiro corte... É... Deixa eu pegar aqui uma faca. Vou pegar uma faca de círculo. Olha, isso aqui é uma faca de círculo. É desta própria... É... Própria marca... Da... Da... Da máquina. Mas, eu já disse anteriormente... Algumas coisas eu vou acabar repetindo, porque conforme eu for cortar, eu vou ter que falar, tá? Mas, você pode estar utilizando outras marcas de faca pra esta máquina aqui, tá bom? Então, olha... Pra cortar aqui, você vai precisar somente da faca, do material que você vai cortar e das duas placas de acrílico. Nós vamos fazer um famoso, que a gente, no mundo do scrap, a gente conhece como sanduíche. Então, você vai pegar a placa de acrílico, coloca aqui embaixo, tá? Na máquina. Vai colocar a faca, pra essa faca grossa, tá? Pra essa faca grossa, você vai fazer assim. Pras facas fininhas, nós vamos precisar da plataforma de corte. Mas, pra essa, não há necessidade. Então, eu vou colocar aqui um pedaço de feltro. Por isso, eu vou colocar aqui, vou pegar esse vermelho, ó. Isso aqui é um feltro. Eu posso colocar, eu corto, às vezes, até quatro camadas ou cinco camadas de feltro. Tá? Aí, fica aí ao critério de vocês. Tá? Vou colocar aqui pra cortar duas camadas, ó. Tá aqui, eu já dobrei aqui, vou colocar duas camadas. Tá? Então, olha. É o que? Ah, primeiro, o acrílico, tá? A placa de acrílico. A faca virada pra cima, tá? Com a parte do emborrachado pra cima. O material que você vai cortar. Lembrando que estas facas grossas, elas cortam diversos materiais. Tá? Diversos materiais. A faca grossa. É, repetindo aqui, ela corta EVA, couro, acetato, cortiça, todos os tipos de lonita, tecido, feltro, folha de alumínio, papelão. Todos os tipos de papéis, papelão. Tá bom? Esse é o que corta, te proporciona, se você utilizar a faca grossa, da espessura grossa. Tá? Então, eu vou colocar aqui duas camadas. Então, vamos fazer o sanduíche, olha. Essa aqui é a placa de cima. Geralmente, eu uso essa muito, muito, muito. Ela tá toda marcada mesmo, não tem problema. Aí, eu simplesmente coloco aqui. Então, formou aqui o sanduíche. Aí, eu só vou virar a minha máquina, porque é por causa da minha mão que tá ao contrário. Deixa eu virar aqui. Por causa da manivela. Vou colocar pra cá. Ó. Então, tá aqui, ó. O acrílico. Placa de acrílico. A faca, que você vai utilizar. O material, que vai ser cortado. Todos os estes que eu já falei anteriormente. E a outra placa de acrílico. Aí, a gente só vem, coloca ali na máquina. E vai, vamos, nós vamos rodar, ó. A manivela. Ele vai fazer um barulhinho. É normal, tá? Não, você não tem dificuldade. Isso aqui não é duro. Essa manivela é bem, bem tranquilo. Tá bom? Bem tranquilo, pra vir, pra girar. E olha só, gente, que maravilha. Ó, já tô tirando e tá saindo já tudo, já os... Deixa eu colocar aqui dentro, ó. Ó, os círculos, tá? Ó. Tirar o meu feltro. Tá vendo? Ó, todos os círculos já cortados. Ó, tá vendo? Deixa eu cortar, colocar aqui pra vocês verem. Vamos tirar os outros. Do meu feltro. Ó. Tá aqui. Olha, gente. Que maravilha. Vocês viram que não tem dificuldade nenhuma. Ó. E tá aqui o corte dos círculos perfeitos, tá? E... Essa aqui, então, é a faca da espessura grossa. Então, como eu disse pra vocês anteriormente no outro vídeo, essa... Esses... Esses desenhos aqui, existem diversos. Flores, animais, é... Formas geométricas, é... Alfabeto... Existem diversos, tá? Eu tenho muitas facas aqui em casa. E eu só quis mostrar pra vocês que... Como é que é o corte com essas facas grossas, tá? E essas facas grossas. Essas aqui é da mesma marca que a faca, que a máquina, tá? Da mesma marca, mas também outras marcas te possibilita usar nessa faca, nessa máquina aqui, tá? Outras marcas de faca. Por exemplo, esta aqui é uma que eu comprei no AliExpress, tá? Eu vou cortar agora, com essa do AliExpress, eu vou cortar pra mostrar pra vocês lonita, tá? Então, é a mesma coisa. Por ela ser grossa, eu só vou precisar do... Da placa de acrílico, a faca, tá? Com o emborrachado virado pra cima. Eu vou usar essa lonita aqui, ó. De glitter. Tá? Qualquer lonita você corta. Só que eu vou cortar somente uma, tá? Então, eu vou cortar... Vou cortar essas outras... Essas duas aqui de baixo. Vamos ver se o tamanho que eu cortei dá, ó. Vou cortar só esses dois tamanhos aqui. Então, eu vou colocar aqui minha lonita. Vou ver se eu aproveito bem aqui os... As lateraisinhas. Aí, eu venho com a minha placa de... Eu posso até colocar o contrário, se eu quiser. Tanto faz, tá? Porque esse glitter, ele não solta. Então, eu vou colocar aqui pra... Ver se eu consigo... Formar bem direitinho aqui, pra aproveitar os tamanhozinhos, né? Aí, eu venho com aqui e coloco na máquina. E o sanduíche, né? O acrílico primeiro, a faca, o material que vai cortar e o outro acrílico. A outra placa de acrílico, ó. Aqui. Tá vendo, ó? Vou colocar aqui. E pra mostrar pra vocês. Às vezes, vem um piquinhozinho, a gente só dá um... Às vezes, é a lâmina, né? A gente só tira aqui o piquinhozinho que ficou, ó. Vai às vezes, dá um... Dependendo da lâmina... A gente vai dar... Ó. Tá aqui, gente. Olha que corte. Olha que lindo. Lindo, né? Então, essa aqui, por exemplo, é uma faca do AliExpress. Faca grossa do AliExpress. Então, agora, eu vou mostrar pra vocês cortando um outro material, tá? A gente já cortou, então, feltro. Já cortamos a lonita. E agora, eu vou utilizar uma própria faca do AliExpress, tá? Ó. E eu vou cortar papel cartão. Vou cortar esse papel cartão, tá? Então, a gente coloca a placa de acrílico, a faca, o material a ser cortado, e a própria e o próximo placa de acrílico. Coloco aqui, fiz o sanduíche e giro a manivela. Lembrando que você pode colocar mais camadas pra cortar de uma vez só, tá? Ó. Tá aqui, ó. Tá aqui. Vamos fazer o próximo corte. Agora, eu vou cortar com essa faca de metal, fina, tá? Olha, com essa faca, daqui é uma melancia. Então, pra essa faca, como ela é fina, ela precisa ter aqui o suficiente de levantamento, né? Então, eu vou precisar agora, o quê? Da plataforma de corte, que já vem com a máquina. Essa aqui é a plataforma de corte. E cada parte da plataforma de corte, ele vem mostrando como que você corta, ó. Qual o material que você vai usar. Pra este aqui, por exemplo, você pode usar estas facas de metal, ou essas facas aqui também, ó. Deixa eu só ver aqui a parte de trás. Ó, que é essa marca aqui, né? Que é essa faca de metal. E, ó, ou essas aqui. Neste caso. Se você for ter a outra faca... Aí, você tem que dobrar, ó. Aqui, já pra outro tipo de faca. Tá? Ou pra fazer a textura também, que é o emboss. Que é o relevo, daquela placa de relevo. Que eu mostrei no outro vídeo. Que é essa... Pra você fazer cartão, convite. Né? E essa outra parte aqui... Ó, tá vendo? Tudo vem mostrando como fazer. Também que tem que ser assim. Então, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês aqui o corte. Então, eu vou colocar a placa de extensão, né? Essa placa de corte, ó. Coloco na máquina. Vou fazer agora o sanduíche com a placa de acrílico, tá? Ó. Uma placa de acrílico. A faca com a partezinha virada pra cima. O material que vai ser cortado. Vou cortar, neste caso, o EVA. Esse aqui é um EVA com glitter. E o outro... Placa de acrílico, pra fazer o sanduíche. Tá, ó. Ó, aqui nós temos o sanduíche. A faca tá aqui no meio. E o material vai ser cortado também. E vamos passar na máquina, ó. Mesma coisa. Ó. Vamos ver? Tá aqui. Ó. A faca. Aqui. E olha, gente, o corte. E ele vincou. Tá vendo aqui que ele vincou? Ó. Isso aqui, essa faquinha, quando tá esse vazado aqui, ele vincou, ó. Ficou em relevo, ó. Tá vendo, ó? A melancia. Ó, a parte de trás, vocês podem ver melhor. Certo? Ficou marcadinho assim, gente. Por causa que a minha... A minha placa tá muito usada. Então, o que é que eu faço muitas das vezes pra não ficar assim marcado, ó. Por exemplo, o EVA, ele ficou marcado. Tá vendo, ó? Deu até uma textura nele por causa da marca que tá aqui a minha placa de acrílico. Então, eu coloco um papel em cima do EVA pra não marcar. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Vamos fazer a mesma coisa, tá? Eu vou pegar agora... Eu vou pegar aqui um outro... Vou cortar a mesma faca pra mostrar pra vocês. Aí, tá aqui o sanduíche, ó. Uma placa de acrílico. A faca. A faca. Ó. Tá vendo? O material que vai ser cortado. Que vai ser o mesmo EVA de glitter. Aí, aqui em cima, eu coloco papel, tá? Como a minha outra placa tá muito marcada, essa outra placa de acrílico, aí eu colocando papel, ele vai proteger mais o meu EVA e não vai ficar tão marcado como ficou esse aqui, tá vendo? Esse aqui ficou marcado, ó. Por causa da minha placa de acrílico que tá bem usada. Logo, logo, eu já vou ter que trocar ela. Mas, dá pra usar ainda. Então, a gente vai usando, ó. Faço aqui o sanduíche, ó. Tá vendo, ó? Fiz o sanduíche. Olha aqui minha placa lá dentro. Então, a gente vai passar na manivela. Pronto. Ó. Vou tirar pra vocês verem. Tá vendo como marcou o papel, ó? Marcou bastante o papel. Ó. Por causa da minha placa aqui que tá muito marcada. Ó. Tiramos. E saiu tudinho aqui, ó. Tá vendo? Ó, o papel ele protegeu, mas o EVA não ficou tão marcado como ficou o outro. O outro ficou muito marcado, ó. Tá vendo, ó? Então, eu faço isso às vezes. E a mesma coisa também quando eu vou cortar essa... Nessa faca grossa. Que eu vou usar, por exemplo, um EVA ou uma lonita de glitter. Pra proteger a lâmina, eu coloco também uma camada. Aqui em cima, antes de eu colocar o material, eu coloco uma camada de papel também. Aí eu coloco um pedaço de papel, né? Coloco o papel. Aí eu coloco o material que eu vou cortar. Pra poder proteger, pra que a lâmina não fique toda suja de glitter. E até mesmo protege, né? A fibra. Pra fibra, por exemplo, do feutro não entrar muito aqui dentro. Aquela fibra que solta do feutro. Sempre eu coloco um papelzinho pra proteger. Isso é cuidado meu, tá? Que eu descobri por mim mesma. Tá vendo? Ó os olhos. Só minha mão tava um pouco de glitter e já passou pra placa. Mas depois a gente limpa também com facilidade, tá? Eu pego assim, uma forma bem fácil de limpar. Eu enrolo o durex ao contrário na minha mão. E passo aqui assim, ó. E vai grudando e vai tirando a sujeira. Bem, gente. Eu acho que eu mostrei um pouquinho pra vocês, tá? Tanto usando a parte... A faca fina. Quanto usando a faca grossa. E pra quem quer, por exemplo, vou mostrar rapidinho. Né? Pra quem também gosta de fazer textura, convites, né? Cartãozinho de aniversário, qualquer outro tipo de cartãozinho. Essa máquina também você pode fazer embossing, tá? Eu vou falar o nome assim, como é que escreve. Tá? É textura. Então, pra fazer a textura dela... É uma plaquinha que vem assim, ó. Você vai colocar o papel aqui dentro. Vou pegar um papel ali. Então, vamos lá, olha. Você vai precisar desta placa, né? A plataforma aqui de corte, né? Ó. Aqui é o número dois e aqui é o número um. Você vai abrir, tirar o número dois, ó. Vai deixar ela pra fora. E vai encaixar aqui a número um. Tá, ó? Ó. Número um. Aí, você vai pegar... Vai fazer também um sanduíche. Vai pegar a placa de acrílico. Coloca aqui. Você vai pegar a sua plaquinha aqui de embossing, né? De textura. Tá? Vem assim, ó. Vem essa... Vem assim. Aí, você vai pegar o papel cartão. Isso aqui é um cartãozinho. Coloca aqui dentro. Vai fechar. Tá vendo? Ó. Nós vamos colocar em cima da placa de acrílico, ó. Placa de acrílico. Fazer o sanduíche, ó. O acrílico. Tá aqui. E o outro, o acrílico. Tá vendo? Tá aqui, ó. Aí, eu venho, vou passar na máquina, ó. Pronto. Pronto, olha. Passei na máquina. Tirei. Tá aqui. Ó. Tá aqui. Isso aqui não marca, tá? Ele não marca a placa de acrílico, não. Porque não é faca de corte. Ó. Tá aqui. Agora, eu vou tirar e mostrar pra vocês o relevo, tá? Olha que lindo, gente. Como é que ficou esse cartão. Olha aqui, olha. Olha o relevo. Tô vendo? Fica 3D. Olha a parte de trás. Ao contrário. E a parte da frente fica em relevo. Gostaram? Tá aqui, gente. Olha, eu só tô trazendo pra vocês esta máquina, tá? Como eu disse no vídeo anterior, o que eu gosto, o que eu tenho pra mim, eu mostro, tá? Pra vocês também, as possibilidades aí. E aí, fica ao critério de vocês estarem pesquisando, tá? Eu já falei no outro vídeo. Vocês podem estar pesquisando no Google, tá? Lugares que vende, tá? Tenha muita atenção. Qualquer pergunta que vocês tiverem sobre a máquina, vocês me perguntem. Eu não vendo máquina, não vendo nenhum desses acessórios, tá? Isso aqui eu comprei aqui onde eu moro. Eu moro na Suíça. Então, por exemplo, essa máquina aqui eu comprei num desapego, né? Daqui. Enfim, tá? Vocês encontram também no Brasil. E eu já falei no outro vídeo, tá bom? Qualquer pergunta, qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? O valor, onde encontra. Dá uma pesquisadinha no Google. Eu sei que tem duas ou três lojas aí no Brasil que vendem, tá? Essa máquina nova na caixa. Você também pode encontrar. Tem muitas meninas que desapegam dessa máquina, vendem ela usada. Mas, mesmo assim, também tem que ter atenção. Tem grupos do Facebook que é Desapego do Scrap. Ou tem lá o nome da máquina, Big Shot Brasil. Você também tem um grupo no Facebook que eu participo de todos esses grupos. Eu não sou administradora, eu também sou uma participante de lá. Tá? E vocês vão começar a conhecer. Mas, qualquer coisa, qualquer pergunta, vocês podem fazer pra mim. Eu conheço um pouco da máquina, sim. Tá? Pelo tempo que eu já tenho ela, pelo tempo que eu uso. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou apaixonada, né? Sem contar que pra nós, artesãs, gente, é uma mão na roda pra cortar, né? Tem vários laços, né? Facas de laços, facas de desenhos, né? Por exemplo, esse gatinho. E tem diversas facas de tamanhos de laços que a gente pode tá cortando, né? Na lonita, no feltro. E eu posso, né, futuramente, ou, né, assim que possível, se vocês quiserem, eu posso fazer uma live junto com vocês. Pra tirar as dúvidas de vocês. E fazendo também cortes aí, se vocês quiserem, tá bom? A gente pode tá marcando aí uma live, quem quiser. Tá bom? E até o nosso próximo vídeo. Beijo pra vocês, obrigado, tá bom? Por ter assistido até agora. E, é claro, a gente pede sempre o quê? O like, tá bom? E o comentário de vocês. Até mais! E aí E aí E aí